Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um petisco de moela no molho de tomate. Gente, essa moela fica maravilhosa. Então quem gosta aí dessa iguaria, né? A moela é uma parte da galinha, tá certo? E ela fica bem macia e super saborosa quando você faz da forma correta. Então eu vou te ensinar, espero que vocês gostem e agora vamos pra nossa receita de hoje. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou precisar é que eu tô utilizando um pacote com 1 kg de moela, tá? Então ela já vem aqui, ó. Dessa marca aqui da Seara eu achei bem limpinha, tá? Não tem muita gordura. Mas se tiver, você vai tirando a gordura, vai tirando essas partezinhas verdes que às vezes ela vem pregada na moela. Você pode vir com uma faquinha tirando toda a gordura. Essa daqui tá bem limpinha, então eu vou apenas, ó, dar uma olhadinha aqui em todas elas pra ver se tem alguma gordura. Eu não gosto, então eu tiro toda a gordurinha e toda essa parte verde que parece uma pelezinha, tá? Então eu vou fazer isso com todas elas. Aqui a moela já está limpinha, vou colocar sal. Não lavo, tá, gente? Porque tem a questão de ter bactérias e tal quando a gente lava, então eu não lavo até porque a gente vai cozinhar na pressão, enfim. Coloquei sal, coloquei alho, coloquei aqui um pouquinho de curry e vou misturar tudo. Os temperos é a gosto, você vai utilizando aí o que você quiser. Então eu vou misturar tudo aqui muito bem, vou deixar descansando enquanto eu corto os outros ingredientes, tá? Aproximadamente aí uns 20 minutinhos e depois a gente já vai pra panela. Então aqui já na panela de pressão eu vou colocar um fio de azeite de oliva, vou colocar uma cebola pequena que eu triturei aqui, tá? Vamos fritar até ela ficar levemente transparente. Primeiro eu faço isso com a cebola e depois eu venho e coloco alho. Alho a gosto, cebola a gosto, tá certo? Tudo isso. Então vamos colocar aqui e vamos deixar até dourar. Depois de tudo douradinho, vou colocar aqui um pedacinho de pimentão picado. Acho que o pimentão dá um toque todo especial aqui na moela, então se você nunca fez com pimentão, deixa ele picar aí bem picadinho, tá? Depois eu vou colocar aqui toda a nossa moela temperada pra refogar e vou dar aquela mexida. Coloquei aqui também o restinho do caldo, né? Do que tava o tempero. Vamos mexer aqui tudo muito bem só pra dar uma refogadinha, tá? Essa parte aqui é super rápida. Então vamos dar uma refogadinha e depois eu já venho com o molho de tomate. Aqui eu tô colocando pra um quilo de moela, esse sachê que vem com 340 gramas de molho de tomate, certo? E depois eu vou colocar água só até cobrir a moela. Depois disso nós vamos tampar. Olha como é fácil essa receita, tá, gente? Vamos tampar aqui a panela de pressão, botar pra cozinhar e quando começar a chiar, a gente conta 25 minutos e depois desliga. E 25 minutos depois, gente, ela já está super macia. Eu vou tirar aqui um pedacinho, vou cortar pra ver se já tá no ponto. Olha aí, ó. Tá super, super macia aqui na panela de pressão. Fogo médio, tá? Deixei 25 minutos depois que pegou a pressão e ela já tá prontinha. Agora a gente vai preparar aqui o molho. Vou tirar toda a moela e vou colocar em uma travessa. E depois que eu colocar toda a moela aqui na travessa, a gente vai engrossar aqui o caldo. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é pegar aproximadamente uns dois dedinhos de água e vou colocar duas colheres de sopa de amido de milho, aquilo que a gente conhece como maisena, tá? Então a gente mistura primeiro na água fria, que é pra não empelotar. Depois que você dissolveu aqui o amido de milho na água, aí sim você joga dentro do caldo, tá? Mexe. Vamos temperar. Você vai provar aí o seu sal. Aqui eu gosto de colocar um pouquinho de molho shoyu. Quando tem mostarda também eu gosto de colocar um pouquinho de mostarda. E acerta o sal pra ver se tá bom. Caso você queira, você pode colocar outras coisas. Pimenta do reino, curry, enfim. Então aí a gente vai dar uma mexidinha aproximadamente uns cinco minutos até que ele fique nessa consistência aqui. Olha aí como ele ficou bem grossinho, tá vendo? A gente vai pegar esse caldo aqui e a gente vai jogar em cima da nossa moela. Então meus amores, aqui está a moela cozida. A gente vai jogar o caldo por cima. Depois eu vou temperar com cheirinho verde e está prontinho. Gente, essa receita é maravilhosa. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa seu like. Faz aí. Se você nunca comeu, faz porque vale a pena, tá bom? Então por hoje é isso. Um beijo enorme pra vocês. Se fizerem, comenta aqui o que acharam. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.